Olá Clarinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ficar um pouquinho de beijão porque nós já vamos nos dias! Estamos na nossa casa maravilhosa! E a nossa prima também vem junto! Mas... Ela é nossa amiga! É! E a nossa amiga! E a nossa amiga? É! Ela vai descer quando ela comer! Ela já está comendo e... A água também está fria! Igual a gente frivou! Mas eu acho que... Muita menos aqui! Muita menos! Ela está mais comendo! Não é muito fácil! Eu não adoro! Eu vou me chamar aqui! E oi! Não! Abre essa pita! A sua conta não ta! Eu não sou muito! O queollou! A sua família até! Eu sou fechado! Um minuto que eu acho aqui! Um minuto gibi! Três... Um minuto! Um minuto que eu não vou acolir! 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 Um minuto que eu estou acolir! Ok... e... já! Tá muito gelado! Sério, se você sabia que eu ia ficar porque eu já não ia ficar muito gelado? Não tá ficando gelado! Se eu já ficar muito gelado, você não vai ficar muito gelado, tá? Dinheiro... Nada... Não! 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 Nada! Para, Gabriela, vamos olhar aqui. Não, 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 não. We are going to go back for that, we are going to go back for that. O que você... Eu não estou a escutar, pode ir na câmera? Pode ir na câmera? Eu vou ir na esquina 3, 2, 1, vem, eu vou tomar para beber, o que eu estou preparando? Você vai deixar a perna aqui É Três Dois Um Ai, vou Quase, passei Gente Olha É que Clarice na Quebra Eu sei fazer a balaneira Só que Não sei tanto Mas Vemos Próximo vai mostrar Então É gente Eu vou Então Espera aí Que eu vou Ela também sabe Fazer cambalhota É Eu sei fazer cambalhota Mas Quero Quero Mostrar a cambalhota Não 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 Eu vou fazer a balaneira Aí Depois Eu vou Eu vou Tirar meu equilíbrio E vou Caio Eu tô tentando Então Vai fazer a cambalhota Vai Vai Ai Que cheiro Vai É assim Olha Você vai Pega assim Aí Aí Que cheiro Que cheiro Não Deve Enkelen Vai Cygues Ponha Tem Tem Deve A入obe A gente vai fazer, aí depois, você vai fazer o seu equilíbrio e, 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 e Faz a bananeira primeiro A bananeira é muito pequena Olha... Ih... Sei... Olha, você é maior do que eu Você deveria também fazer Eu não sei fazer, mas está direito então Eu vou... Toma, pega a bala Então, vamos abrir a brincadeira agora E aí E aí Quando a nossa primeira série A gente vai brincar de bobina E aí E aí Ah! Cadê? 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 Oh, bola com a peca Eu... Ela... Essa é a caixa da peca dela Ela... 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 E aí こ... Ela... Ela... Então vou lá para a jovem, para vocês estudarem a gente Ainda aqui para o nosso Cacinho? Cacatueira Cacatueira Então A gente vai ficar com o outro aqui Esse foi o vídeo E se vocês tenham gostado Deixa o like Ative o sininho Tchau, tchau Até o próximo vídeo